Está focado? Ai meu cabelo, que coisa linda, peraí Deixa eu virar o visor, tchau, tchau 1, 2, 3, gravando Olá 1, 2, 3, gravando Olá unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim fazer um vídeo muito especial pra mim Que é um vídeo que eu sempre te... Que é o vídeo de comprinhas Então eu acumulei algumas coisinhas que eu comprei E algumas coisinhas que eu ganhei Pra mostrar pra vocês E eu tô muito ansiosa, então vamos lá Primeiro eu vou mostrar as coisinhas que eu ganhei A Life Então Essa Life tem uma história meio estranha Essa Life aqui de corinho Linda Eu ganhei da minha Dinda de Dia das Crianças Junto com um pingente maravilhoso de unicórnio Que ela me deu de comunhão E essa Life aqui eu ganhei essa semana Da Mari Uma amigona Obrigada Mari E obrigada Dinda E a Mari Essa pulseira era dela Só que A Mari também é amiga da minha mãe Só que ela não usava mais E ela tinha vários pingentes Então ela perguntou se eu queria Pediu pra minha mãe se eu queria E eu falei que sim Daí ela me deu alguns pingentes Alguns não tem muita coisa a ver comigo Então eu não botei na pulseira E os que eu gostei Eu pus Essa cadeirinha de praia Essa caveirinha Essa cadeira de praia E a caveirinha com uma coroinha Esse cirizinho Lindo Essa chavezinha Daí aqui tem um separador Que a minha Dinda me deu Tem um coraçãozinho Nesse pingente Um coraçãozinho Uma chave E uma cruz E essa florzinha de coração Muito fofo né E aqui tá outra pulseira Então obrigada pra minha Dinda E obrigada pra Mari Na verdade pra minha Dinda Pro meu Dinda E pra minha prima né Agora eu vou mostrar outra coisinha Que eu ganhei Que foi a minha GoPro Sim gente Ganhei uma GoPro E um kit de coisas da GoPro Eu ganhei do Adriano e da Vivi Uns amigões também O Adriano me ajuda muito 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 com o canal Então muito obrigada Pros dois Ó Daí veio nessa Caixinha Né Nesse Por câmera Era dele Ele comprou Só que ele não usou Ele usou uma ou duas vezes E daí ele quis me dar Ó É a Hero 2 Ela vem Com a capinha Prova d'água Deixa eu abrir Pra mostrar pra vocês Gente eu já usei ela na água É muito legal Ela tem O cartão de memória Tem 32 GB Daí vem esse O fiozinho né Pra passar as imagens Pro computador E agora é a parte do kit Vem esses negocinhos assim Ó Que tem um adesivo atrás Que você prende na parede E não sai mais Gente a cola é muito forte Ó Vem dois aqui Mas Mais esse aqui ó Que já é o suportezinho Que você encaixa a câmera Dentro da capinha Assim ó E põe o parafusinho E esses aqui Que não é um suporte Você vem esse junto Que não tem adesivo Daí você encaixa Assim ó E põe a câmera Muito legal gente Também tem esse aqui Que você encaixa a câmera aqui ó E você pendura no vidro ó Tem uma ventosa Muito muito forte gente Vocês não tem noção Quase arrancou O vidro da minha janela Quando eu fui tirar Você prende E deixa a câmera aqui E Esse aqui Que é um outro suporte Que você põe na mesa E põe Esse negocinho E a câmera em cima E tudo vem dentro dessa Bolsinha Agora coisinhas de material Que eu comprei Quando eu fui numa feirinha Aqui do shopping Da minha cidade Três lapiseiras Essas de bolinhas Que eu amo Que eu não via Faz muito muito tempo ó Elas funcionam assim Vem a tampinha Daí você tira Ah por exemplo Quero escrever com a vermelha Você puxa a vermelha Aqui de trás Isso aqui tá duro Deu E é uma bolinha E põe em cima Da rosa E assim vai mudando Entendeu gente É muito legal Só que eu quero a rosa em cima Pra ficar na ordem Então assim E vem Vem a quatro Só que uma eu dei pra minha amiga Júlia Porque ela me deu Essa borrachinha super fofa Que ela comprou lá na feirinha também Que em cima tem um carimbinho Ó É um ratinho Em cima vem esse carimbinho de borboleta Daí você pode carimbar Daí você puxa E é o mesmo esquema da lapiseira Você tira uma borrachinha Põe embaixo Ai gente eu sei De bebê Eu usava quando eu estudava No Unificado Kids Sim É bem de bebê Essa caneta Eu comprei também Nessa feirinha Que vende muita coisa legal Que ela é uma caneta Que apaga De uma chinesinha Quase todas as minhas amigas Compraram também Que a gente foi dar um passeio No shopping Daí a caneta Daí você errou E você apaga Bem legal E esse lápis Que a minha mãe me deu Também da feirinha Que é uma borboletinha em cima E eu ainda nunca usei Então não tá com ponta Esse estojinho Muito, 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 muito lindo É holográfico Que eu comprei na C&A Gente eu amei Eu não vou usar na escola Mas eu vou usar no meu inglês Ó É de duas divisórias Daí você abre e põe as coisas Ele é bem espaçoso Mesmo que não pareça E eu gostei muito dele Até porque é bem facinho de limpar Agora as coisinhas de roupa Eu comprei esse tênis Mega lindo Lá na Zara Ele é holográfico também Só que ele é um cobre Muito lindo Gente eu amei demais E eu peguei uma mega promoção Nesse tênis Quando eu fui comprar Lá na Zara Esse casaco também é da Zara Muito lindo Ele é tipo um kimono A minha mãe que comprou E eu amei Você põe assim E ficou muito lindo Com uma regata Que eu comprei Essa blusinha Gente Também é uma comprinha Só que eu já estou usando É da C&A Daí tem um arco-íris Uma frase E é muito lindo O short que eu estou usando Também é uma comprinha Da Zara Depois eu mostro ele melhor Para vocês Ele é cintura alta Muito lindo Esse vestido Maravilhoso Da Zara Eu amei demais Ele é uma manga comprida Mas ele é bem fresquinho Vai combinar super com o meu tênis Ele é florado Muito lindo né gente Eu amei Essa legging também é da Zara Ela é camuflada Só que com estrelinhas E combina muito 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 com o meu tênis Olha Que linda Eu amei Eu amei Essas comprinhas Gente Tem mais coisa aqui Peraí Se eu vestido Essa regatinha Que eu falei Que combinou muito Com a legging E com o tênis Que linda É da C&A Eu comprei muita coisa legal Na C&A Esse vestidinho Também é da C&A Ele é bem compridinho E aqui Ele é Tipo Um lado mais compridinho Que o outro Dá pra fazer um nozinho aqui Daí tem uma frase né E ele é uma malha muito boa Essa blusa gente É a coisa mais linda Do universo Quase todas As amigas que estavam Passeando comigo Todas compraram Ó Tá escrito Da Inorque Tá escrito com Eu amei Muito linda Da C&A também Lá tá com umas coisinhas Bem bonitas Gente Ah E outra coisinha Cadê É o meu celular Sim gente Eu comprei um celular novo Pra quem acompanha o canal Há algum tempo Sabe que meu celular antigo Era o 5S dourado E ele era de 16GB Gente Ele tava em ótimas condições Só que Eu tinha um ano de uso Só que Não dava Tava com muito pouco espaço E eu não tava conseguindo Então eu troquei pro 6 Plus Dourado também Porque eu amo a cor dourada Olha que lindo Gente Eu vou fazer um vídeo Mostrando ele melhor Pra vocês E a capinha Que tá escrito Lá Então gente Essas E os presentes Que eu ganhei Muito obrigada Por assistir o vídeo Já sabe né Deixa seu gostei Aqui nesse vídeo Deixa um comentário Fala se você quer Que eu mostre no celular Se eu faço um review Da GoPro E é Então Falem também Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Me sigam em todas As redes sociais Um beijão E tchau E não esqueçam De assistir o último vídeo Vai no cabeleireiro No estesista Mais o dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro Vai de um motorista Do seu carro esporte E faz o ar na pista Final de semana Na casa de praia